Com que prazer que eu estou aqui novamente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos comentários de vocês, aos pedidos para que os vídeos voltassem mais rápido. Então, foi isso que me encoraja, são essas coisas que me encorajam estar aqui novamente. Então, em um minuto com Glorinha, vamos lá. Quando nós vamos num lanche, num café, e nós temos dois pães, dois tipos ou mais. Os menores, nós pegamos, colocamos no nosso prato. E não é isso aqui, de partir o pão, passar a manteiga ou o patê. Não, nós vamos pegar pedacinho por pedacinho que caiba na minha boca. Eu não vou pôr a boca, porque senão eu não posso falar. Então, aqui, eu passo a manteiga e ponho na boca. Espero, vou pegar outro pedaço. Pedacinho por pedacinho. E não é o seguinte também, cortar todo o pãozinho e deixar os pedacinhos aqui. Não, é um por um. Eu passo ou a manteiga, ou o patê, o que for, até terminar. Um pão de queijo, um pedaço de bolo, mesmo que esteja servido as fatias, que não tenha creme, nada disso, um bolo caseiro. A gente vai fazendo isso, pedacinho por pedacinho. Agora, um pão francês é o seguinte, eu vou fazer um sanduíche, mesmo que seja a metade, um sanduíche. Aqui sim, eu uso a faca para cortar. Agora, percebam vocês que o guardanapo ficou aqui, sobre a mesa. O guardanapo, o lugar dele é no meu colo. Entenderam? Agora, o seguinte, para comer o sanduíche, enquanto eu estiver manuseando, eu não ponho meus braços aqui, eu não apoio meus braços aqui à mesa. Quando eu... Se eu estiver, por exemplo, já com o sanduíche pronto, ponho na boca e vou conversar, enquanto eu mastigo, daí sim eu posso ficar apoiando o meu braço aqui na mesa. Mas comendo braços suspensos. Tudo bem? Então, encerramos mais um vídeo. E nesse lugar tão bonito, agradeço esse espaço cedido pelo buffet da Chácara Santa Felicidade. E espero que vocês tenham aproveitado.